E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A batalha dos outros primeiro gato, ele tenta me fazer carinho, mas não dá, e que bait, eu acerto teu rosto, eu te mando de janeiro a dezembro, de dezembro a agosto, esse cara é mó fraco, mano de plantação, hoje eu te quero esse leitão ó por uruca com meu sazão. A batalha dos outros primeiro gato, eu te mando essa piada aí cheio de orgulho, de dezembro a agosto, você se fudeu porque essa batalha é em junho. Você não tem chance, você rosto seu nome no lance, essa coisa para você vai testar, até como se fosse trans, ele falou que eu não rataquei ele, isso daí não foi papo de artista, eu vi porrada, serviu o carinho, olha o alê, o santo masoquista. Na moral, pode permitir uma presença? Que não diria, não é matemática, mas tu não faz a diferença. Se é cinquenta, vai você tentar, essa parada já deu pra perceber, se é cinquenta, a meta da batalha é seiscentos, ou seja, você tá dando a metade de você, então. Se é cinquenta, vai que te falta, toda revolta, você não tá entendendo que se você não entregar o seu cem por cento, o rap não te dá de volta. Esse cara não, esse é de magabundo, porque tudo em que eu faço renda é a improvisação. Eu tô dando cinquenta por cento, vou de nada, porque o outro se escreve que eu tô guardando pro magão. E tá tudo bem, rima de mistério, porque eu tô no avante, na verdade eu dou quarenta pacada, que vinte por cento eu deixo pro cante. É um apelante sempre passar de mim, e você não vai conseguir assim, sinceramente esse cara aqui tá falando do magão, vai amar o fúforo do magri, agora aprende meu mano, porque eu vou te bater no aqui onde tolero, e nem é porque eu quero, vou enfocando nos outros e não em mim, que pra mim tá três a zero. Boa noite, Matalha da aldeia, boa noite, deixa pra depois, agora é a nossa linha que quer nós dois, sem mal dar sentido, eu estou feliz e ganha, você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia, já tem medo, é assim que vai ficar, fiz todo dia, agora fiquei com o que sobrar, fiquei com a sua carcaça, então não tem problema, me curta nos agudos e hoje a revolta da viena. Boa noite, meu mano, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Cê recuso, boa noite, agora sofreu a repimão de atraso, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado, cê recuso, boa noite, noite é boa, já amassado, enquanto, na moral meu mano tá bacana, infelizmente o rucão me leva pra ver na cama, E por que cê tá rimando dentro da bolinha? E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha? Volta mais essa de frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir, me conta você, como é que tá na UTI? Volta mais essa de frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender, pega um pouquinho, um por seco da minha essência, pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente. Aí, lula, cadê a reprocação? Por isso que eu me joguei na rima e no Muldão? É sério, eu faço rep com a emoção, tô com a cabeça na minha estante, é treino de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato, nós é a dona Uerte, Neste, Norte e Sul, tá ligado? Agora você pomou no cu, você se jogou no mudão, vai fumar o dedo, Raul. O mundo é do Raul, então pega de todo o céu, no meio do teu cu. E quando eu vou lá pomando, tá legal, eu vim provar só rap e a rua é Pai de Raul. E aquela palma de... E aí, três, dois, um. Sinceramente, meu mano, teu corpo sabe, eu rasuro, naturo. Quem desafia o mais fraco é porque no fim ando inseguro, ei. Você tá ligado que eu tô prevalecendo, eu começo, meu mano, e não vou enriquecendo. Você desafiou eu num dia difícil, você não sabe o perigo que tu tá correndo. Eu nunca paro, começo, mano, e eu tô no enredo, ei. Perigo, o cat é periculoso, o que você tá comendo? Sabe, mano, o que que faz? Eu boto no prato, não tem trato. Desafio eu canto porque tá morrendo, eu tenho medo do prazo. Tá ligado, mano? Você vem, você não é afonso. Já bati na mini ranheza, olha quem gira o senhor e o outro. Então é claro o que te falar, tá ligado, tá tendo agora em São Paulo. Esse velho espírito tão de matulha, tu tão slow. Você tá ligado e cantando na batalha da aldeia. O apanê acabou de virar homem sereia. Isso daí foi legal. Quando eu vi pro meu era, você sabe que isso é letal. Você chama a Nidileôncio, fatal. É que se conhece, faz anos que eu não vejo dessa introdução e tal. Toma esse que eu intertenho, cês tão gritando à toa, isso é de outro desenho. Eu tô na boca, cê tá ligado, meu parceiro, agora você vem, tu faz e compaixa. Meu prazer, eu sou fácil, boa harmônica, só que eu quero disparar no jurrasco. Para com isso, meu mano, meu rap é de preto. Ei, sabe tudo, tá ligado, você fala mais preto. Confima na hora, o seu cérebro é esperto. Achei que você ia mudar bem, mas eu sou mais esperto. Você é esperto, tá ligado, que o raio tibeta. Você vem, só que cê não tá perto. Você é esperto e eu sou esparta. Tá ligado que você era o Thanos, tá ligado, você tá bombando. Perdeu a jada do infinito e tá fodido fazendo erro. Será que você tá no Espartanos? Ei, ô, sabe que eu já me aconso, hein? 3, 2, 1, e mais! Vou saber muito bem essa parada, pois eu levei as joias da Manopla pra minha quebrada. Cê sabe muito bem, versus avassaladores, olha pra esses mano, a cara é dos brincadores. Você é que tu as nipo básico, esse é o Tapito Américo. Tudo que tu tem de especial, sai ao dia um mero prático. Já é, cê tá ligado, parceiro, essa é a informização. Você não tem jado infinito, até porque a minha onda marca esse visão. Vamos, seu amigo, palma! Respeito todas as trans, isso é a informização. Mas você tá se sexualizando, só pra chamar a atenção. Efeito, sua modalidade, só que cê tá fui pop. Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o Hip Hop. Essa é pra fuga um GMC, quando você segura esse mic nessa mão. Então vamos rimar de elogia pra que ver se você é o tal e fala que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais, rimas agora cê não é vingaz. Você tá embaixo do meu pé, o maior campeão da aldeia nunca foi capaz. Ei, ô! Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Nada! Viu que perdeu uma pendeiratia, agora quer a volta com essa molecada. Que deve fazer uma rima, que é improvisada, sem maldade. Viu que perdeu uma pendeiratia, ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não! Na verdade, o político que remora agora que eu te atalho. Eu tô conhecida como nega do buraco negro. Hoje em dia, que o riquinho vai entrar dentro do meu buraco. Oh! Eu sou brincano. Tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo de vizinho que ri de qualquer coisa. Eu não me limito, apenas dou uma vertente. Oh! Calma a putaria, manda o palco pra tu. Pega a sua putaria, sua rima e vai tomar no cu. Ei! 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 Você tá ligado, garota, pra fazer só que a barata se fudeu. Ei! Ei! Você é o supermário, no buraco que você se meteu. Pega a putaria, vai tomar no seu cu. Tudo bem, rimando, eu já posto. Cala de marido, seu burro, você manda o tomar no cu. Eu vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Pega a putaria, seu burro, eu já posto. Dica de quatro, vou te fazer um filho. Ei! 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 Você sabe bem, bem, que eu tô no caminho. Tome, Raul, no mundo, cante bem, no canquete. Nossa! Ei! 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 Tengo um filho, filha, se bateu, eu vou te bater o filho. Tudo bem, rimando, agora é meu amigo, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Relaxa, Demi, o que eu nunca vai engravidar. Vá! 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 Eu sou aqui, é pedaço da gastação, por isso o irmão agora não tô raiz. A minha função, quando eu estou nessa batalha, vem cada rodinha que pretende, mano, eu vou estar pra cada feliz. Uh! 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 Um! Vá! Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco e você entrar no jogo, não passa do meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue, cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cúpulo e luta luta Jogulo da luta, cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, me pôr campo, meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós, porque tá ligado você vai morrer a só Mas eu nunca erro um pato, mas eu pinto o story cross Só que você tá ligado, e agora nessa você já perde pro prado Você é o Romário, então vai ser deputado, cê não joga mais seu jogador aposentado Cê não joga mais você, nunca nos janta na linha Quando eu ia volta, agora tá indo pra deputado, jogando você pé em linha É mesmo que você ser o deputado, mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94? O Romário já tá aposentado, mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se vai divulgar, ele é avançado, ele não deixa pra depois E aí, isso é o deputado que vem em 94 e também não vai ser deputado em 2028 O Romário já tá entendendo o Romário Em 94 teve a Copa pro Brasil em 2029 até o Nacional de São Paulo O Romário já tá ligado, mas aqui eu vou deixar o meu legado Vá, você virou uma mentira, pregando o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada, se for um crente for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter o nacional, São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam, mas todos jogam nesse copo no final do local É o que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu não sou a mentira, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um do humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava, mas foi pra sinal com o Romário e o Greveto Então hoje pode fazer falta, você sabe que o meu bando é reto Sempre reta, meu time faz falta, ainda bem que eu sou um jogador completo